Oi! Estamos aqui novamente no Dica de Minuto do Artesanato da Gica pra uma dica rapidinha de combinação de cores de tecido. A quarta, hein? Eu tenho aqui esse tecido, ó, muito legal, em que ele já tem combinação de tecido, ele já vem pronto. É muito legal, a Estilotex tem desse tipo de tecido. Ó, tem três tipos aqui diferentes, que você já pode montar uma caixinha com as cores que já estão aqui, porque elas combinam entre si. Ou seja, a própria empresa, várias já fazem isso, já dá combinação pras pessoas pra ficar mais fácil o trabalho. Por exemplo, você poderia fazer a parte de baixo aqui, com essa cor, e a parte de cima com essa. Olha que encanto que fica! Percebe? Você não precisa ter um pedação de tecido pra forrar uma caixa. Tem aulas minhas que eu ensino você a fazer só uma tira e forrar por dentro, desse jeito gasta muito menos tecido. Se você quer aprender como fazer esse tipo de forração na sua caixa, se inscreva num link que tem aqui no post pra você receber essas aulas gratuitas minhas aqui do Artesanato da Gica, e assim começar a aprender certinho como forrar caixas com tecido, e aproveitar essas dicas de combinação de cores de tecido pra já aliar na aula gratuita que eu vou te enviar. E se você tem gostado das minhas dicas diárias, já faz parte do canal, dá um joinha aí pra mim, deixe seu comentário aí embaixo, pra eu ver se você tá gostando, e qual dica você gostaria de ver aqui no Artesanato da Gica. E se você não tá inscrito ainda, o que você tá esperando pra se inscrever aqui no meu canal, ou curtir minha fanpage aqui no joinha aqui em cima? Se você tiver no YouTube, basta clicar na menininha rosinha que tem aqui pra você se inscrever e ficar sabendo das novidades. Então, vá nas lojas, veja, pergunte se tem tecidos desses formatos, que já tem vários tipos de cores de tecido junto. Eles fazem o próprio composê pra gente, pra deixar mais fácil a nossa vida. Um beijo, e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho